Música Em Frê Rogério também tem espaço para a prática do Taiko, um instrumento milenar muito tocado em festividades no Japão. Carlos, o que é o Taiko? O Taiko é um instrumento milenar japonês, que era muito tocado também em festividades no Japão, onde existiam várias aldeias e nas celebridades, para alegrar o pessoal também, usava-se o Taiko. Na época também dizia que os limites da aldeia eram até onde chegava o som do Taiko no Japão. Também foi utilizado em batalhas, na época feudal japonesa, que era para incentivar também os soldados, que é uma batida muito forte que sempre acaba motivando, na época, os soldados também. Música E aqui na colônia, desde quando existe essa prática do Taiko? Isso. Aqui na colônia japonesa, aqui em Frê Rogério, nós iniciamos as atividades em 2008, que era um professor que vinha do país do Paraguai, um japonês que vinha nos ensinar aqui também o Taiko, né? E hoje muito utilizado somente em festividades, tanto no Brasil, no exterior, em várias partes aí do mundo. Música E é impossível ficar só olhando. Música 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 Bom, mesmo não parece, parecendo tão difícil assim, o Taiko exige disciplina. Este grupo, por exemplo, se prepara ao longo de praticamente todo o ano para uma festividade muito esperada na colônia. Música Música E aqui em Frê Rogério, a principal festividade é no mês de setembro. Isso. Na nossa festa da cerejeira, né? Florada da cerejeira. Florada da cerejeira. E sempre em setembro é onde nós nos preparamos mais, nós treinamos mais, né? Sempre os treinos ocorrem uma vez por semana, mas quando chega a florada, né? A festa da florada, sempre é intensificado os treinos. Gente, a florada da cerejeira é uma festa que acontece aqui em Frê Rogério, que vem ônibus, excursões de São Paulo, Curitiba, especialmente, só de japoneses, né? Especialmente para a florada, é isso, né? Também, vem muito. No ano retrasado e passado também tivemos pessoas do Rio de Janeiro também, em caravanas que vieram prestigiar o nosso evento aqui. No Japão também acontece a florada. Também, sempre, sempre ocorre. As pessoas se reúnem muito embaixo da própria cerejeira em si, confraternizando com todos lá. Uma delícia esse programa, né? Espero que vocês também tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura japonesa aqui em Frê Rogério, meio oeste de Santa Catarina. E se gostaram, então não podem perder o programa do próximo sábado, porque a gente vai te mostrar ainda sobre o kendu, a culinária japonesa e uma entrevista com um sobrevivente da bomba atômica de Nagasaki, seu Kazumi Ogawa, que vive aqui em Frê Rogério. Você não pode perder! Residencial Recanto dos Araçás, no bairro Rio Grande, em Palhoça, por uma entrada de apenas mil reais. Ligue agora e reserve o seu novo lar. No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro. Tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessária uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado NIC de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos, além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura, prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Neste mês, o Infinity Blue completa 3 anos, mas quem tem motivos para comemorar é você! Todas as reservas para hospedagem no mês de maio ganharão upgrade para um apartamento mais sofisticado e amplo. Fazendo sua reserva diretamente no Resort, você ganha um brinde exclusivo. E para moradores de Santa Catarina, o Infinity Blue tem um presente especial. Desfrute de momentos incríveis no Infinity Blue Resort e Spa. Reservas pelo telefone 4732610300